Tanto dinheiro que se o Pablo tivesse vivo ele ia querer emprestado É só dólar e euro, por isso tô comprando, portando os kits mais caros A grana não me faz melhor do que ninguém, ao contrário, a grana é o que faço Por isso eu gasto mesmo, gasto pra caralho Fora isso, show lotados e filas de fãs Vários flash, tô no palco, tem sem carnaval Mesmo sendo ilusão, eu vou na contramão Elas nem me davam atenção, hoje me chamam de moção Pode sentar, pode se acabar, enquanto tu senta próxima eu vou ligar Elas me dão pensando que vai ficar, mas eu tô do Uber pra poder voltar Tanto dinheiro que se o Pablo tivesse vivo ele ia querer emprestado É só dólar e euro, por isso tô comprando, portando os kits mais caros A grana não me faz melhor do que ninguém, ao contrário, a grana é o que faço Por isso eu gasto mesmo, gasto pra caralho Então pode sentar, pode se acabar, enquanto tu senta próxima eu vou ligar Elas me dão pensando que vai ficar, mas eu tô do Uber pra poder voltar Pode sentar, pode se acabar, enquanto tu senta próxima eu vou ligar Elas me dão pensando que vai ficar, mas eu tô do Uber pra poder voltar Tanto dinheiro que se o Pablo tivesse vivo ele ia querer emprestado É só dólar e euro, por isso tô comprando, portando os kits mais caros A grana não me faz melhor do que ninguém, ao contrário, a grana é o que faço Por isso eu gasto mesmo, gasto pra caralho Fora isso, show lotados e filagem fãs Vários flash, tô no palco, tenho esse carnaval E mesmo sendo ilusão, eu vou na contramão Elas nem me dava atenção, hoje me chama de mozão Tanto dinheiro que se o Pablo tivesse vivo ele ia querer emprestado É só dólar e euro, por isso tô comprando, portando os kits mais caros A grana não me faz melhor do que ninguém, ao contrário, a grana é o que faço Por isso eu gasto mesmo, gasto pra caralho Por isso eu gasto mesmo Hoje é bitch Tô na bitch Tô na bitch Tô na bitch